Agora, seguinte, vou explicar pra quem não sabe, a última live que a gente fez, no último episódio com o Cauê, o Chico e o Giba apostaram... Chico não, o Chico arregou. Eu arreguei não, você arregou, você não quis apostar dinheiro? Não, porque dinheiro não tem graça nenhuma. Eu gosto de dinheiro, cada um aposta do que gosta. Bom, fizeram a aposta do jogo do São Paulo entre o Palmeiras, correto? E quem, o time que perdesse, o cara tinha que utilizar o pano do adversário. Só que o cara tava tão confiante que na hora que saíram os três... E não podia ser melhor, porque o convidado hoje é palmeirense, cara. Em homenagem ao final. Isso não foi aposta, isso foi uma homenagem. A parada, velho, é ter palavra. 99. Isso aí é uma... O negócio é ter palavra, velho. Tá aqui... Pô, eu vou falar que você ficou mais bonito do que com a do São Paulo. Que delícia, hein? Aposta todo jogo. É que a do São Paulo tá um pouco pequena, né? Tá na hora de dar um upgrade do tamanho, né? O Giba, quando comprou pra mim agora no meu aniversário, ele já comprou o G. Delicadamente, ele já deu... Eu só dei a dica. Galera, eu...